Fala jovens, como vocês estão? Tranquilo, quem fala é o Rodrigo, seja todos bem-vindo ao canal Rodrigo Geber, galera continuando com o Naruto Ultimate 4 galera, então bora lá com a terceira parte aqui, duas guerras inigualáveis, novo capítulo, canto de batalha entre os garotos parte 1, então deve ser duas partes aqui, então bora lá ser muito alonga aqui, começar aqui, bem, vamos ver agora, o último capítulo foi daquela do A Máscara Quebrada, que nós descobrimos o segredo do Toby, né? Eu sabia, mas não queria acreditar, o que eu mais queria era estar errado, quer dizer, naquela vez você, você foi um herói, foi durante a terceira grande guerra ninja, numa era em que homens e mulheres, jovens e velhos, qualquer ninja, iam para as linhas de frente das batalhas, eles feriam, sangravam, roubavam coisas e perdiam seus companheiros, esse ciclo de ódio espalhava-se rápido e infinitamente, e em meio a isso tudo, três jovens tiveram seu destino alterado, eles também eram ninjas e estavam envolvidos naquela terrível guerra, arriscando suas vidas. Como é que você consegue se atrasar sempre? Todo ninja tem regras, você precisa seguir o plano, um bom ninja segue as regras e sempre faz tudo conforme foi estipulado, regras, seguir o que foi estipulado, é só disso que você fala? Será que não consegue ter compaixão? Um ninja que quebra as regras, mancha o seu nome, entende isso, não é? Ei, ei, vocês dois, chega disso, lembrem-se, estamos na mesma equipe. Rin, você pega leve demais com o Obito, hoje é um dia muito importante para nós. É, é verdade. O que aconteceu? Bom, nós vamos falar sobre isso no caminho. A partir de hoje, o Kakashi é um Jonin da mesma maneira que eu. Jonin. E vamos nos dividir em duas unidades lideradas pelo Kakashi e por mim, para aumentar nossas chances de sucesso. Lembrem-se, estamos passando pelo período de menor contingente da aldeia oculta da Folha. Falando nisso, Obito, você se lembra da nossa conversa sobre dar um presente para o Kakashi? Eu já dei um kit médico para ele, e o Sensei... É, eu dei uma kunai personalizada, igual a que eu uso. E você, Obito? Desculpe, eu esqueci. O quê? Bom, eu não esperava nada de você mesmo, e provavelmente seria só uma porcaria qualquer. E porcarias inúteis não passam de excesso de bagagem. Ah, ele também está bem chato, hein? Ah, parem! Não comecem a brigar! Agora, nós vamos revisar a missão. Bem, vocês todos sabem que o País da Terra iniciou uma invasão contra a Aldeia da Grama, certo? Sim, estão vindo muito rápido. É só uma questão de tempo até cruzarem a fronteira do País do Fogo. E é por isso que precisamos detê-los o quanto antes. Sendo assim, nossa missão agora é nos infiltrarmos no território inimigo para destruir a Ponte Kanabe, por onde passam os suprimentos deles. Então vamos sabotar a rede de apoio do inimigo. E você, Sensei? Eu vou atacá-los de frente e criar uma distração para vocês. Hoje, o Kakashi é seu líder. Nós iremos juntos até a fronteira. Então, cada unidade irá para o seu lado. Eles me perceberam, então? Impressionante. Pessoal, cuidado agora. São 20 deles. Embora, possa estar usando o Jutsu de Clone das Sombras. Estou indo. Me deem cobertura. Espere, Kakashi. Você deveria dar cobertura. Mas, Sensei, o que você disse antes? Eu sou o líder hoje. Isso quer dizer que eu tomo as decisões. Não é, Sensei? Sigam a liderança do Kakashi. Certo! E bora lá, galera. Começou a matar, tá? Não quero saber se ela é triste. Eita, pô. Vou dar um pouco duro aqui. É só derrotar um de cada vez. Não é complicado. Eu não gosto de lutar contra crianças. Por mais que estejamos em guerra, não vai ser certo. O domínio que eu posso fazer é garantir que vocês não sofram. Bora lá. Vou ver como é que são os cobertos do Kakashi. Não tem que derrotar a todos sozinhos. Já jure, dança o pôr. Não se esqueça de que ainda estamos aqui. Agora eu posso escolher um inimigo de cada vez. Eu escolhi outro, é, também. Pode. Eu quero dar só para o Kakashi. Desculpa Desculpa Pra escolher um bim O negócio está vindo aqui Droga, você é mais forte Do que parece É saber como vou fazer isso Tem que virar só em um, é normal É que assim não dá Ei, vem aqui Desculpa! Mas não, mais tempo desse cara aí, cara. Não tem ninguém, cara. Desculpa! Passa uma puta aqui. Isso me deu um pouco, mano. Caraca, velho. Não sei se eu estou aqui, velho. Ah, tá. Tinha que descobrir. Já sei como fazer e controlar a câmera aqui, para ficar meio lindo. Não sei se eu tento fazer isso, pô. Ei, vem aqui. Acabe com eles, antes que cheguem os reforços. Não sei se eu tento fazer isso, pô. Não sei se é fácil. Muito negro. Você só apanha. Ei, vem aqui. Muito lento. Ei, vem aqui. Boa trabalho, velho. Desculpa. Desculpa. Ei, vem aqui. Vamos. Desculpa. Ei, vem aqui. Entendido. Desculpa. 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 Como assim? Esses não são ninja normais. Eu acho que não. Não estou explicado ainda aqui, por favor. Eu vou dizer que possa considerar meus conceitos sobre crianças de novo. Desculpa. Desculpa. Aqui tem uma boca. No, acerta. Nem! Tem. Tem de novo. Já. Não, foi o? Quem? Tem. 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 Ah, eu tô bem carregado. Carregado de uma chácara. O chuchu que eu fui, velho. Tu é doido, hein? Eu tô desnegada, velho. Vou apelir que não te deu não. Posso só mais dois, velho. O grupo deles é realmente grande. Caraca, velho. Não é de se espantar, considerando a quantidade de inimigos. Olha lá, ele é mais oportunado por dar. Olha aí a chácara, cadê a chácara? Ó, tem uma solução. Eu não fiz isso aqui, mas tudo bem, velho. Você acha melhor que o ninja da pedra? Sim, por que não? Ah, isso aí é um brigadeiro? Demorou, ó. Ok. Vamos. Muito lento. Ok. Vamos. Te doido. Eu sou os botões aqui, velho. Boa, velho. Vai passar aqui. Tome isso. Vem, porra. Não vou ficar ali, velho. O rapaz vermelho ali, tá ali fora. Vem, porra. Vamos. Vem, porra. Deixa comigo. É com você. Vamos fazer mais. Não consegui. Você não vai conseguir. O que não vai conseguir? Você não vai conseguir. Entendi. Está tudo pronto. O resto é com você. Vamos. Ah, ah, ah. Não, ah. Ah, ah. Ah. Não dá pra soltar o poder máximo não, velho. Ah, isso é rápido, velho. É isso aí, galera. Você está bem, Kakashi? O Kakashi tá louco dele. Sem sinal de reforços. O Kakashi está exausto. Vamos recuar por enquanto e nos recuperar. Eu estou bem. Bem, bem uma ova. É isso que acontece quando você ignora o sensei e faz o que quer. Um discurso e tanto vindo de um ninja que ficou assustado demais pra ajudar. Mas eu não estava assustado. Eu estava... Você sabe, eu tive dor de barriga. Eu vou ficar bem na próxima. Essa é a única coisa que sai da sua boca. Desculpas. Agora já chega. Vocês dois... Vão ter que trabalhar juntos a partir de agora se quiserem completar as suas missões. Agora, vocês estão indo em direções opostas. Sim, Kakashi. As regras e o código ninja são importantes. Mas não são tudo. É como eu já disse. Às vezes é preciso se adaptar à situação atual e burlar algumas regras. Obito, você ainda não se preparou o suficiente pra ser um ninja. A sua determinação é fraca. É por isso que sente medo quando enfrenta um inimigo de verdade. Apesar disso, eu confio em vocês. Sei que conseguem completar essa missão sozinhos. Mas, se não conseguirem trabalhar juntos e funcionar como uma equipe, vocês vão falhar. Exatamente. Mas antes que eu vá, me escutem. O mais importante pra qualquer ninja é o trabalho em equipe. Entenderam? Com corações acelerados, sem uma ideia clara do que é certo ou errado, presos em uma batalha sem saída, os garotos seguiram em frente, correndo o mais rápido que eles podiam. O campo de batalha dos garotos partiu o fim. Exatamente. Acho que acabou essa parte. Beleza. Passando essa parte aqui. Beleza. Beleza. Liberou. Tá aqui. Nossa Senhora. Então, mas essa parte aqui que eu vou deixar pro próximo vídeo. Deu um tempoinho bom. Beleza. Eu vou deixar nos comentários aí que você acha que vai fazer vídeo mais comprido ou não. Eu não sei, né? Que às vezes ficar muito comprido do vídeo ficar meio joativo. Beleza. Então eu vou parar com esse vídeo aqui. Eu espero que vocês gostaram. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Beleza. E muito obrigado por seu gostei. Se você é inscrito no canal, se inscreve. Que vai haver muita novidade no canal aí. Beleza. Então, fica ligado no próximo capítulo. E eu fui. Uhul.